Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui ao programa Empresários em Destaque, um programa produzido pelo Grupo Brasil de Comunicação. O programa Empresários em Destaque, desta terça-feira, irá conversar sobre o empreendedorismo feminino. Quem está aqui comigo para conversar, debater e aprofundar esse assunto, a empresária Celise Rei, a quem desde já dou aqui as boas-vindas. Celise, seja muito bem-vinda ao programa Empresários em Destaque, uma grande alegria, uma imensa honra a recebê-la. Obrigado, viu? Obrigada, Anderson. Obrigada pelo convite, por trazer nós como empresa, eu que estou aqui, minha sócia que está nos bastidores, hoje eu estarei representando a nossa empresa para falar de um assunto que a gente fala com muita alegria e com muito entusiasmo. Que é um assunto realmente muito importante, muito atual e que no meu entendimento merece um debate muito profundo. E falando sobre o empreendedorismo feminino, eu queria que você fizesse aqui uma fala introdutória para explicar até de forma conceitual, como nós pensamos em empreendedorismo feminino, nós estamos falando, eu acho que vai muito além do empreender, o empreendedorismo por mulheres. Eu acho que existem muitas outras coisas que envolvem esse assunto e eu gostaria muito que você falasse sobre isso. Eu acho legal a gente trazer um contexto histórico, porque quando a gente fala, porque que hoje a gente diferencia, por exemplo, a gente tem como tema de debate empreendedorismo feminino e não simplesmente empreendedorismo. O tema empreendedorismo feminino é um tema novo, ele é recente. Então, se a gente fizer uma busca de artigos acadêmicos que falam sobre isso, o primeiro aparecimento aí do termo é de 1990. Então, se a gente pensar, é uma coisa nova. E por que é tão novo? Porque, historicamente, a mulher estar inserida no mercado de trabalho é uma coisa recente também. Até a década de 40, por exemplo, não era permitido que a mulher trabalhasse fora de casa. Então, junto com a Revolução Industrial, com essa necessidade de mão de obra que as indústrias necessitavam na década de 40, houve uma reforma no Código Trabalhista onde era permitido que a mulher, então, passasse a integrar o mercado de trabalho. Porém, até a década de 60, mais ou menos, com uma reforma no Código Civil, a mulher só poderia trabalhar com a permissão do responsável por ela. E quem era o responsável por ela? O pai, caso ela fosse solteira, ou o marido, se ela fosse casada. Então, ela poderia trabalhar, então, a partir da década de 40, contanto que houvesse uma permissão formal por escrito do responsável por ela, que seria o pai ou o marido. Até a década de 60, também, haviam várias outras coisas que não eram permitidas para a mulher. Então, por exemplo, mesmo que ela fosse trabalhar, não era permitido que ela trabalhasse à noite, a não ser que o pai ou o marido autorizassem. Também não era permitido que ela tivesse cartão de crédito. Se ela quisesse ter um cartão de crédito, tinha que haver uma solicitação formal do pai ou do marido para que o banco emitisse esse cartão de crédito. Somente em 1980, com a reforma da Constituição, que é a Constituição que hoje ainda rege o país, que foi se falar um pouco mais sobre igualdade de direitos entre homens e mulheres. E aí, a partir de então, os direitos da mulher dentro das empresas, quanto empregadas, ficaram igual dos homens. Então, se a gente pensar, porque hoje a gente fala sobre empreendedorismo feminino, e não somente empreendedorismo, é que essa jornada no empreender para a mulher é diferente. Se a gente pensar que só a partir de 1980, empreender para a mulher passou a ser igual empreender para o homem, isso, num ponto de vista burocrático, é um tema novo. Porque, no ponto de vista prático, quando a gente traz isso para a realidade, porque uma coisa é a teoria, outra coisa é a realidade, apesar das mulheres terem conquistado o direito de ter os mesmos direitos no mercado de trabalho que os homens, ainda essa dinâmica é diferente entre homens e mulheres, porque eles trabalhavam para ter um senso de propósito, para cumprir uma carreira, para trabalhar, empreendiam, para dizer que tinham negócios próprios. As mulheres entraram no mercado de trabalho, e é assim hoje ainda, por necessidade. Então, necessidade de complementar a renda, necessidade de ajudar nos custos da casa, e ela mantinha essa obrigação social e histórica de fazer jornada dupla. Então, a mulher conquistou o direito de trabalhar, mas sem dividir as tarefas da casa lá no começo. Então, se a gente pensar hoje, já faz 35 anos que houve essa reforma, essa reforma da Constituição, onde a mulher, ela finalmente é reconhecida com os mesmos direitos dos homens, hoje a gente ainda tem como pauta de debate, por exemplo, a divisão de tarefas domésticas. Então, a gente ainda tem que sentar e falar sobre o homem não ajudar em casa, mas sim dividir tarefas. Então, se a gente pensa sobre o empreendedorismo feminino, ele anda lado a lado também com a história do feminismo no Brasil. Por quê? Porque a mulher teve que conquistar um espaço de direito na sociedade, se provar capaz, tanto quanto o homem, de realizar diversos tipos de tarefas, para aí sim conquistar um espaço no mercado de trabalho. E é engraçado que, assim, na década de 40, quando a mulher ainda não era permitida que a mulher trabalhasse, porque na Constituição dizia que a mulher era incapaz em relação ao homem, tanto fisicamente, quando a gente pensa em esforços físicos, quanto intelectualmente. Então, passou-se a considerar a mulher capaz, com o mesmo nível de capacidade que o homem, só muito mais tarde. Então, eu sei que hoje tem muitas pessoas que pensam, ah, não sei por que essa discussão, porque hoje as mulheres estão na frente dos negócios, etc. Mas é porque hoje muitas das coisas que aconteceram, se a gente for ver bem há pouco tempo atrás, resvalam ainda na história de hoje. Agora, quando você traz, por exemplo, um contexto histórico em relação ao empreendedorismo feminino, eu gostaria muito que você compartilhasse aqui com a gente, na sua percepção, quais ações afirmativas precisariam ser estimuladas e realizadas para que esse contexto, ele fique muito mais próximo, sabe, do conceito do empreendedorismo feito por homens, realizado por homens e também por mulheres. Eu acho que, naturalmente, com os movimentos que acontecem hoje, essa entrevista, por exemplo, é um desses movimentos, né? Enquanto houver espaço para as mulheres falarem sobre problemas, significa que a gente está reconhecendo que existem alguns problemas. E eu sempre parto da premissa de que, para a gente corrigir um erro, primeiro é preciso que reconheça-se que existe algo de errado, né? Então, por exemplo, ter espaço para as mulheres falarem mais sobre isso já é um passo. Mas há outras ações muito mais efetivas do que isso. Então, mais mulheres ocupando cargos de extrema importância hoje, segundo o SEBRAE, são uma taxa muito pequena, não me recordo exatamente quanto, mas entre menos de 10% de mulheres que ocupam cargos nas maiores empresas do Brasil, né? Que estão em cargos de chefia. Então, quanto mais mulheres ocupam cargos de liderança, mais outras mulheres se sentem empoderadas para também tentarem fazer isso. Porque o problema, na verdade, ele está enraizado em várias camadas, né? Então, tanto a sociedade que ainda está entendendo sobre a capacidade da mulher, quanto a própria mulher que, historicamente, foi colocada num lugar de servidão. Então, muitas vezes, ela tem essa vontade de empreender, de começar um negócio novo, porque ela sente que ela tem algo a oferecer além do que ela já faz ou porque ela tem um dom, uma facilidade em alguma coisa, mas ela não se arrisca porque ela não se sente encorajada o suficiente, não só pelos outros, mas dentro de si mesmo, né? Ela sente que ela não pode, que ela não tem força, que ela não vai conseguir. Tem uma insegurança incutida dentro das mulheres que vem de uma sequência de fatos históricos, né? Então, mais ações que mostrem a capacidade das mulheres, exemplos. E hoje, por exemplo, a nossa empresa é uma empresa que se dedica especialmente a trabalhar essa segurança e trazer essa confiança para as mulheres, né? Nós somos um estúdio de marcas e nós escolhemos nos posicionar como um estúdio de marcas que atende apenas mulheres. Nós não atendemos homens, o que nós fazemos é participar da criação das empresas. Então, muitas vezes, quando uma mulher chega até nós para fazer uma entrevista com uma ideia de empreendimento, nem sempre ela chega pedindo um orçamento para fazer uma marca porque ela tem 100% de certeza de que ela quer aquilo mesmo. eu vou falar que, assim, de 10 reuniões que nós fazemos, pelo menos 6 ou 7 são de mulheres que sentam com a gente, tomam café e batam papo porque, no fundo, o que elas querem é compartilhar com outra mulher as dificuldades que elas têm e a ideia que elas têm para saber se a ideia soa realmente promissora porque, a partir daquela conversa, aí ela vai angariar recursos, ela vai ter conversas dentro da casa dela, ela vai sentir que ela tem força suficiente para seguir em frente com aquele plano. Muitas vezes, elas retornam depois para efetivamente fazer o projeto com a gente, mas a maior parte das vezes, não. Ainda tem um tempo ali de incubação onde ela tem que adequar a realidade da casa dela. Se ela é mãe, quem vai ficar com os filhos enquanto ela trabalha? Se ela mora com os pais, de onde ela vai tirar esse investimento? Os pais vão apoiar? Enfim, são N outras variantes que definem se ela vai seguir com aquela ideia ou não. Um homem, por exemplo, também tem essas variantes, mas ela não tem as dificuldades de segurança, por exemplo, de realmente investir naquela ideia que ele tem. O homem, ele começa já o negócio dele, a partir do momento que ele decide, tem muitas outras camadas ali que ele não vai ter que percorrer, entendeu? Ele não vai se preocupar com quem vai cuidar do filho, quem vai buscar o filho na escola, quem vai fazer a janta, porque, historicamente, ele já foi educado para depender sempre de uma mulher. Graças a Deus, a gente está em 2023 e as coisas estão mudando um pouco, né? E é por isso que hoje a gente está tendo essa conversa, porque se não houvesse essa mudança, mesmo aqui a passos pequenos, nem essa conversa estaria existindo. Maravilha. Bom, nós estamos conversando aqui com a Celise Reis sobre empreendedorismo feminino. Nós vamos agora para o nosso intervalo comercial e a gente volta na sequência. Um minutinho só e nós já estamos de volta. Estamos apresentando Empresários em Destaque Fazemos escolhas todos os dias e podemos optar por fazer boas escolhas. Escolhas que geram impactos positivos hoje e no futuro. O que você escolhe e compra muda o rumo do planeta. Quando você escolhe produto de fontes renováveis, você não está escolhendo só o que é bom para você, mas o que é bom para o mundo. Escolha fazer a diferença. Suzano, inovando sempre, rumo a uma economia sustentável, plantando um futuro melhor e crescendo junto com ele. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Mais de 105 mil pessoas diferentes que ficam bem informadas com notícias em tempo real e informação com credibilidade. Uma média de 12 mil usuários ativos por dia. Portal SB Notícias, você muito bem informado com as notícias de Santa Bárbara e região. Voltamos a apresentar Empresários em Destaque. Estamos de volta aqui com o programa Empresários em Destaque, que nesta terça-feira discute o empreendedorismo feminino. Quem está aqui conosco conversando, debatendo e aprofundando essas questões, a empresária Celise Rey. Celise Rey. Celise, eu queria que a gente iniciasse esse segundo bloco discutindo um pouco sobre o crescimento do empreendedorismo feminino no Brasil. No seu ponto de vista, por que esse fato foi possível e continua sendo? Nos últimos anos houve um boom do empreendedorismo feminino no Brasil. Tem mais de 9 milhões de mulheres hoje à frente dos negócios. Esses são dados do SEBRAE também. Mas, ainda assim, desses 9 milhões, se a gente for calcular ali uma porcentagem muito grande, são de microempreendedores individuais. Então, são mulheres que se sentiram seguras para começarem a empreender, mesmo que de forma pequena, mas muitas vezes para complementar a renda em casa. Se você pegar ainda a taxa de empreendedoras, que são pessoas que iniciaram um projeto e donas de negócio, a taxa de donas de negócio em relação a donos de negócio é bem menor. O que é um dono de negócio? São pessoas que estão à frente das suas empresas há mais de 3 anos, de 3 a 4 anos. A partir de 3 anos, considera-se, então, que é um dono de negócio, não é uma pessoa que começou ali um início de empreendimento. Então, nessa caminhada, as mulheres, elas desistem antes do negócio realmente vingar, falando no português mais popular. Por que elas desistem? Porque, muitas vezes, esse empreendimento, ele entra para suprir uma necessidade, né? Que seja para complementar a renda, seja porque o marido ficou desempregado, porque a própria pessoa perdeu um posicionamento no mercado. Então, hoje, o empreendedorismo feminino, ele cresce bastante, principalmente porque entram esses empregos que são mais informais, que foram formalizados com a possibilidade do simples nacional, né? Mas as mulheres, elas ainda têm dificuldade de manter esse negócio rodando. É mais fácil hoje empreender, o Brasil tem políticas nacionais de começo de negócio que tornaram isso um pouco mais simples. As mulheres, elas passaram a ter reconhecimento de que elas são capazes, de que elas podem empreender. Mas, além de tudo isso, eu vejo que hoje há um reconhecimento geral também de habilidades da mulher, e é isso que o Brasil ganha muito com as mulheres cada vez mais inseridas no mercado de trabalho, que são as chamadas soft skills, né? Então, as mulheres, elas possuem biologicamente habilidades que os homens não possuem. Então, por exemplo, enquanto os homens, eles têm uma habilidade de percepção espacial melhor do que as mulheres, por isso que o pessoal fala assim, ah, o homem não liga o GPS porque ele sabe o caminho, ou então, o homem é muito melhor em baliza. Biologicamente, ele é melhor mesmo porque ele tem uma noção espacial melhor. Isso não quer dizer que as mulheres não podem ser boas nisso também. Mas as mulheres, biologicamente, também têm habilidades que é o famoso jogo de cintura, nós somos multitarefas, naturalmente, por quê? Porque a mulher, ela consegue cuidar do bebê, ferver a água da chaleira, estender a roupa, atender a ligação e ainda responder uma pergunta do marido, porque a gente é assim. Então, isso dentro do mercado de trabalho é fantástico, uma mulher que consegue lidar com várias demandas e várias pressões ao mesmo tempo. Quando as pessoas tiveram essa noção da criatividade, da desenvoltura, da capacidade de lidar com pressão da mulher, ela começou a entrar mais no mercado de trabalho. E hoje, assim, quando a gente fala de empreendedorismo feminino no Brasil, a gente considera a mulher empreendedora, que é a que efetivamente inicia um negócio por conta própria, mas também a gente fala de mulheres que ocupam cargo de liderança. Então, a gente inclui essas mulheres no empreendedorismo feminino, por quê? Porque elas são fonte de inspiração para as mulheres que também gostariam de alcançar o mesmo nível de carreira ou que desejariam empreender. Que legal. E eu queria que você aproveitasse esse espaço aqui e dividisse com a gente aqui, com essa experiência de trabalhar num mercado que tem esse nicho, de pensar todas as estratégias, pensar todo o trabalho, todo o planejamento para mulheres que querem colocar as suas empresas, as suas ideias, enfim, no mercado e com isso, claro, conseguir renda a partir daquilo e escrever uma história, né? Sim, para a gente é muito satisfatório porque nós somos mulheres, né? Eu tenho uma outra sócia atendendo outras mulheres. A gente brinca que é legal porque as mulheres sentam para conversar com a gente e elas não precisam se explicar muito. Uma meia frase ali, a gente já entende todo o contexto de dificuldade que a mulher tem ou toda a empolgação que ela tem em relação àquele negócio. Nós começamos o estúdio de marcas pensando em duas coisas. Primeiro, em realizar um trabalho completo, a gente até fala que a gente se posiciona como um estúdio de slow design, que outras pessoas poderiam soar pejorativo, porque, nossa, elas fazem tudo slow, não quer dizer que a gente atrasa as entregas, mas nós trabalhamos com dedicação, porque nós respeitamos a cliente, a história dela, tudo que levou ela até o momento em que ela entrou em contato com a gente. Então, todo o trabalho é feito de forma dedicada e muito imersa na história da cliente. Então, começa aí, um carinho extra com os projetos. E depois, porque nós escolhemos sentar com mulheres e conversar sobre a estratégia de comunicação da empresa delas, de forma que nós damos protagonismo para ela também nessa trajetória de criar uma estratégia, de criar uma identidade visual, porque nós queremos que ela faça parte das decisões. Então, quando nós fundamos o estúdio, nós decidimos que, por exemplo, a gente ia facilitar o vocabulário da comunicação, que é um vocabulário que é bem difícil, é um vocabulário difícil de ser entendido pela maior parte das pessoas. Tem muito estrangeirismo, tem maneirismos na forma de dizer que uma pessoa que empreende, mas que não está inserida no contexto de marketing, ela não entende. Então, essa era uma das premissas. Nós queremos sentar com as mulheres, explicar tudo da forma mais didática possível, não infantilizá-la, mas fazer com que ela faça parte daquilo e também colabore nas decisões que nós estávamos tomando, nós tomamos juntos, né? E isso é muito bacana, porque elas realmente se sentem acolhidas, assim, não raras vezes elas choram, não só na entrega do trabalho, porque é uma realização de um sonho, mas também ao confessar as dificuldades que elas têm e nós acolhemos elas com todo o amor e toda empatia, né? Porque nós entendemos as mulheres porque nós somos também, né? Maravilha. Bom, nós estamos conversando aqui com a Celise Reis sobre empreendedorismo feminino. Nós vamos agora para o nosso intervalo comercial e a gente volta na sequência. Estamos apresentando Empresários em Destaque. Na hora de fazer suas compras do dia, da semana e do mês, escolha sempre o supermercado Balan. Tudo em gêneros alimentícios, higiene, limpeza e utilidades domésticas. Dona de casa sabe que economizar e comprar mais barato é no supermercado Balan. Aqui você enche o carrinho sem esvaziar o bolso. E atenção, de terça a quinta tem hortifruti do Balan Supermercados. Peça pelo WhatsApp 997-6247-24. Balan Supermercado, Rua Floriano Peixoto, 855, no centro de Santa Bárbara. Supermercado Balan, presente no seu dia a dia. Qualidade sempre, hoje e amanhã, no supermercado Balan. Esportivo faz bem, vem na minha mesa e na sua também. O refrigerante do prazer, o refrigerante dos amigos, vem comigo também. Refrigerante esportivo. Têxtil Canatiba, o jeans do momento. Sinônimo de inovação e sustentabilidade. Fabricado com qualidade e tecnologia. Voltamos a apresentar Empresários em Destaque. Estamos de volta aqui com o programa Empresários em Destaque, que nesta terça-feira conversa sobre o empreendedorismo feminino. Quem está aqui conosco conversando, debatendo e aprofundando esse assunto, Celise Rey, empresária. Celise, eu gostaria que você dividisse aqui uma situação assim, prática do dia, no sentido de pensar uma marca, desenvolver essa marca e fazer com que essa marca, ao pensar o seu desenvolvimento, tenha também um maior número de chances para que ela seja realmente uma marca rentável, que ela realmente se firme no mercado e que ela gere lucro e gere propósito também. Legal. O trabalho que a gente faz é um trabalho que se chama branding. Então, o trabalho de construção de marca, ele não é no que tange apenas o design da marca, a parte visual. Então, o que a gente, falando de forma popular, não é só um logo bonito que a gente faz. Então, tem todo um trabalho de imersão no negócio da cliente para que a gente entenda efetivamente qual é a proposta dela, o que ela tem de diferente, o que ela oferece para o mundo que ninguém mais oferece, qual é a verdade por trás do negócio dela. E aí, nós fazemos um trabalho de investigação mesmo do mercado. Então, tendências de comportamento e consumo para os próximos anos, o que se espera do comportamento do consumidor, que é o público-alvo dela, mapeamento dos públicos. Enfim, nós fazemos o que a gente brinca que é um dossiê que vira um workshop de quase três horas com a cliente sobre o próprio negócio dela. E aí, não rara, às vezes, nessa apresentação, ela acaba acontecendo duas coisas. Ou ela tem uma certeza ainda maior do que o que ela faz é o caminho que ela deve seguir. Ou ela percebe que existem algumas escolhas que ela tem que fazer dentro do negócio dela que ela não havia feito antes. Então, essa etapa, ela é muito mais profunda em relação à construção do próprio negócio dela. Porque a gente acredita que a comunicação, ela não conserta problemas que são internos da empresa. Ela só maximiza o que já é bom. Essa é a oportunidade que a cliente tem de rever algumas escolhas. E essas escolhas, elas podem ser as mais variáveis. Desde o tipo de serviço que ela vai prestar, até a cor que ela vai pintar a parede dela. Até o endereço em que ela vai abrir um ponto de venda. A partir dessa parte estratégica, aí a gente parte para a criação da marca. Porque todos esses dados vão convergir em escolhas de design. E aí, essas escolhas, elas vêm para reforçar um posicionamento que foi criado. E posicionar também, e para informar também o jeito de ser da empresa. Então, se é uma empresa, por exemplo, que prega por calma, tranquilidade. A gente nunca vai escolher uma cor vermelha para pôr nessa marca. Se é uma empresa que é amigável, que quer transparecer, acolhimento. A gente nunca vai pôr formas que são pontiagudas ou agressivas na marca. Então, conceitos que são teóricos, quando a gente passa para a parte visual, a gente consegue traduzir em escolhas de design. E também nos textos que a cliente vai usar, na forma como ela vai se posicionar. Qual a mensagem que ela vai martelar mais na mente do público que ela tem interesse. A gente fala que branding, na verdade, é uma coletânea de diversos pontos que devem ser feitos com excelência de forma contínua. Então, o que a marca mostra, o que a marca fala, como ela se posiciona, como ela interage com o mundo e o conteúdo que ela produz. Um logo sozinho, ele não consegue posicionar ou dar o alcance, ou seja qual for o objetivo que a empresa deseja. Um nome sozinho também não. O discurso sozinho também não. Então, a coletânea de todos esses pontos alinhados é que fazem com que uma marca seja bem sucedida. E nós orientamos as clientes justamente a olhar tudo isso ao mesmo tempo. Não só criar uma marca, ou não só criar um nome para uma empresa, mas ter essa noção de que fazer ações isoladas não vai garantir que ela seja bem sucedida. E sim que quando ela olha para tudo, e tudo conversa, e tudo faz sentido, e faz sentido também com o serviço que ela presta, aí sim ela consegue o posicionamento que ela deseja, o alcance que ela deseja, porque ela transparece a autenticidade. Maravilha. Celise, eu queria muito agradecer aqui a sua presença. Foi uma fala realmente muito rica, que contribuiu muito. E eu queria aproveitar esse momento aqui e pedir para que você fizesse aqui as suas considerações finais. E mais uma vez, claro, obrigado. Obrigada pelo espaço. Quando nós começamos o nosso negócio, muitas pessoas perguntavam para a gente se nós não éramos loucas, etc. Ah, não vão atender homens, etc. Hoje eu vejo que foi uma escolha muito bem acertada. Nós temos muito orgulho de participar da história de inúmeros clientes que a gente carrega no nosso coração. Cada vitória que elas têm para a gente é uma vitória também. Então, o nosso negócio tem dado certo, graças a Deus. Mas o pagamento não é só financeiro. Nós temos também esse senso de fazer algo que colabora com outras pessoas e com o mundo. E para a gente isso é maravilhoso. Então, eu me vejo fazendo isso junto com a minha sócia pelo resto da minha vida. E estou muito feliz de poder colaborar também com o encorajamento de outras mulheres nessa jornada que é maravilhosa, que é do empreendedorismo feminino. Que legal. Celise, mais uma vez, obrigado. Parabéns pela missão. Acho que você contribui muito para o mundo. Especialmente para o mundo das mulheres. Então, necessário. Desejo para você saúde, paz, prosperidade na vida pessoal e profissional também. Obrigada, João. Imagina, eu que agradeço. Você assistiu aqui mais uma edição do programa Empresários em Destaque. Fique aí atento aos nossos canais para receber outros conteúdos. Um forte abraço para você. Até mais. Fique aí atento aos nossos canais.